Promo Shopping 93 é a feira de promoções que está acontecendo no Shopping Matarazzo até o dia 25 de março. Centenas de estandes com muita coisa diferente, tem de tudo aqui pra você. Tem doces, tem bijuterias, tem coisinhas pra incrementar o visual da sua casa, tem boné importado, camiseta, tem muita coisa legal, tá? Inclusive, aparelhos pra você fazer ginástica e roupinha pro seu filhote. Dá uma olhada aqui, olha só. Vou começar mostrando pra você esse super conjuntinho, é um conjunto em... Meu Deus, em plush, com aplicação, olha só que gatinho bonito, hein? O conjunto tá saindo 370 mil cruzeiros e tem várias cores pra você escolher e vários tamanhos, tá? Se você tá querendo entrar em forma, que tal um remo? Esse remo que você tá vendo tá saindo 2 milhões e 800, é só você sentar aí e remar à vontade, sem pensar na hora que tá passando e ficar forte até dizer chega. Aqui, olha só, tapete, é um tapete belga, super macio, ele tem 2 por 1,40 e tá saindo 2 milhões e 400 mil cruzeiros. Agora, pra terminar, dá uma olhadinha nesse rack, olha só, com um portinho de vidro, lugar pra você botar toca disco, pode ser pra vídeo e televisão também, tá saindo 1 milhão e meio em cerejeira. Tem muito, mas muito mais coisa, isso foram só alguns exemplos pra você correr pra cá. Vamos lá, Promo Shop 93, tá funcionando no Shopping Matarazzo até o dia 25 de abril, e funciona de segunda a sexta-feira, de 3 da tarde até as 10 da noite. E sábado, domingo, feriado, de 11 da manhã até as 10 da noite. Tem que correr pra cá, Shopping Matarazzo, piso superior, e eu volto com mais ainda aqui do piso superior pra te mostrar uma feira muito divertida.